Olha lá, tipo, tem um jogador que tá ganhando aí, né? É? Neguinho! Ih, machado! Vou 50 no neguinho! Parrua! 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 Neguinho! Parrua! Neguinho! 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 Tá valendo 50? Apurado 50? Não tem? Pegasciu! Langum! – Eu perdi só na casa! – Eu perdi só na casa vermelho! Bora, bora, bora! Vamos! Beographyeong! Neguinho, não! Aguinho! Neguinho! Parling! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL